Bom dia, Mizifu. É hora de levantar, senão vamos chegar atrasados na escola. Oh, de novo não, Tati. Não seja bobo, nós temos que ir para a escola todos os dias. Eu acho que tinha que ser feriado todo dia. Vamos, Mizifu, levanta, ou vamos chegar atrasados. Mizifu, vamos. Eu quero, Tati. Uau! Uau! Você nos assustou, Lili. Vamos para a escola. Mr. Moanin. Tenha um bom dia, pessoal. Mizifu, segura firme. Estamos chegando, Tati? Não, Mizifu. Falta muito? Olha, chegamos. Vamos descer. Bom dia, turma. Bom dia! Hoje nós vamos aprender um novo feitiço. Mas primeiro preciso de dois assistentes para me ajudar. Eu, eu, eu! Muito bem, garota. Serão minhas ajudantes hoje. Oh, não. Ele escolheu a gente. Mais trabalho. Certo, garotas. Esse trabalho é muito, muito importante. Preciso que me tragam dois caldeirões mágicos. Acham que conseguem? Sim, sim, claro. Vamos. Vamos encontrar esses caldeirões mágicos. Por que não damos uma volta para explorar um pouco a escola? Sim, ótima ideia. Onde vocês estão indo? Rápido, corra antes que elas nos peguem. Tati, eles estão escapando. Nossa, olha essa porta. Parece interessante. Vamos entrar. Olha, é um refeitório. Tem uma escada secreta. Vamos descer? Sim, sim. Vamos lá. Qual porta devemos entrar? Eu não sei. Ah, Miss Ifon, eu tô com medo. Eu tô com medo também. É muito escuro aqui. Vamos sair. Isso é tão divertido. Ali estão eles, Tina. Sim, Tati. Olha, uma placa que diz para não entrar. Vamos entrar, Miss Ifon. Vamos entrar. Certeza que tem doces. Vamos lá. Oh, quantas bolas aqui. Oh, quantas bolas aqui. O que vocês estão fazendo? É proibido entrar. Tati, é que são tão bonitas. Ah! O que aconteceu? O que aconteceu? Parece que eu tô menor. Interessante. Vamos tentar uma bola diferente. É, ok. Vamos tentar. Um dragão. Um dragão? Onde? Me se for o peso rápido. Pega a bola. Não! Oh! Oh, não. Tati, você se tornou uma águia. É mesmo? Vamos ver no que você vai se transformar. Oh! Oh, oh. Oh, oh. Nossa, olha o que nós fizemos, pessoal. E como vamos voltar a ser nós mesmos? Eu li em algum lugar que é só você esperar um pouco que o feitiço acaba. Bom, já passou um tempão e continuamos assim. Olha, pessoal, ali tem um livro. Vamos ver o que diz. Oh, não. Olha o que diz. Não se pode usar mais de uma bola por vez ou ao estado normal não voltará. E agora, o que vamos fazer? Por que será que elas demoram tanto? Vou dar uma olhada. O que é isso? O que é isso? Fizeram aqui. Tris, 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 tris. Ao normal, todos vão voltar. Yippee! Estamos de volta ao normal. Como castigue, para que aprendam uma lição com isso, vão ter que limpar toda esta bagunça. Vamos, Tati, usa sua varinha mágica que nós vamos terminar rapidinho. Não, não, não. Vocês têm que limpar vocês mesmos. Nós nunca vamos terminar esse trabalho. Espero que isso ensine vocês a respeitarem as regras. Não se esqueça de se inscrever. Misifu, Misifu, acorda. É hora de ir para a escola. Não quero, Tati. Tô com sono. Venha, Misifu, que hoje nós vamos aprender algo legal. Ah, tá bom. Venha. Vamos nos vestir e tomar café da manhã. Vai depressa, Misifu, senão nós vamos chegar tarde na escola. Oi, Tina. Como você tá? Oi, Tati. Eu também. Você sabe o que a gente vai fazer hoje? Sim. Hoje nós vamos aprender uma nova poção. Vamos, Tati. Somos as primeiras. Bom dia, bruxinhos e bruxinhas. Estão prontos para a lição de hoje? Começaremos apresentando os seus mascotes. Este é o meu gato, Misifu. Este é o meu gato, Misifu. Este é o meu esquilo, Inky. Este é o meu louro, louro. Pois este é o meu coelho, Tony. Ai, este é o meu hamster. Ele se chama Terry. Este é o meu orício, Spike. Muito bem. Muito bem. Hoje eu vou ensinar uma nova poção. Nela é muito importante que os seus mascotes os ajudem. Certo! Primeiro, os caldeirões sobre as mesas. Vamos precisar dos seguintes ingredientes para a poção. Primeiro, colocaremos uma teia de aranha, mas sem aranha. Depois, um pouco de pó mágico de fada. E, finalmente, colocaremos um pelo do seu mascote. Mais um só, hein? No meu caso, é uma pena. E mexemos, e mexemos, e mexemos a poção. Muito bem. Agora só precisamos provar. Alguém me vê? Olha, a professora desapareceu. Agora vou ficar visível outra vez. E agora a professora aparecerá. Agora é a hora de vocês prepararem a poção. Primeiro, a teia de aranha. Olha, que interessante. Também quero fazer uma poção. Agora é o pó de fada. Já acabei. Muito bem, Tina. Agora prove sua poção. Agora volte a aparecer. E agora a Tina aparecerá. Foi fantástico. Olha, Tina, se saiu muito bem. Mizifu, me dá um pelo, por favor. E por último, o pelo de Mizifu. E agora nós mexemos, e mexemos, e mexemos, e mexemos. Ah, acho que só colocar um piano não vai ser suficiente. Tô pronta. Muito bem, Tati. Vamos ver. Eu tô invisível. Tô invisível. Muito bem, Tati. Agora volta a ficar visível. E agora a Tati aparecerá. Tati, quantos pelos você colocou? Só um. Ops. Mizifu, você colocou algum pelo a mais? Sim, porque eu achei que um não era suficiente. Olha o que você fez. Eu pareço um gato. Não tem problema. Com a minha varinha mágica, os bigodes desaparecerão. E a Tati voltará a ser normal. Melhor assim. Pois eu acho que você fica melhor com bigodes de gato, Tati. Não esqueça de compartilhar. Pessoal, agora eu vou levar as cenouras que eu prometi pro meu amigo, Mr. Monim. Ok, Tati. Oh, oh. Magia, magia. Lily, nem pensa. A magia não é brincadeira. Yuppie, yuppie. Magia. Não encosta. Minha, minha. Não. Oh, oh. Ops. Lily, tá quebrado. E agora, o que vamos fazer, Mizifu? Não se preocupe. Vamos consertar. Certinho. Vamos, Lily. Lily, como podemos consertar? Eu sei, eu sei. Com papel higiênico. Boa ideia, Lily. Eu vou pegar o papel. Aqui está. Boa ideia, Lily. Vamos consertar. Vai funcionar direitinho. Vamos começar. Que divertido, Mizifu. Lily, não funcionou. Temos que pensar em outra coisa. Já sei, já sei. Vamos juntar com corda. Fantástico, Lily. Eu vou buscar. Que bom, Mizifu. Tenho certeza que agora vai dar certo. Vamos começar. Vai ficar muito bom. Olha as minhas mãozinhas, Mizifu. Isso também não funcionou. E como a gente vai consertar ela? Já sei, já sei. Vamos consertar com massinha. Que ideia boa, Mizifu. Eu vou buscar, Mizifu. Muito bom, Lily. Vai funcionar. Espero que dessa vez funcione. Certeza que sim. Vamos começar. Ha, ha, ha. Acho que também não funciona, Mizifu. Oh, oh. Oi, pessoal. Voltei. O que aconteceu? Outra vez vocês brincaram com a minha varinha? Nossa, está quebrada. Nós sentimos muito, Tati. Ah, nós tentamos consertar, mas nós não conseguimos. Não se preocupem. Vou tentar consertar. Três, Tris, Trás. A varinha mágica eu vou consertar. Não funciona. E agora o que faremos, Tati? Eu vou visitar o meu amigo, Mr. Monim. Eu tenho certeza que ele deve ter alguma invenção para consertar varinhas mágicas. Tati, você esqueceu algo? Não, Mr. Monim. Eu vim porque eu preciso da sua ajuda. Entra, Tati. Entra, Tati. Entra. O que eu posso te ajudar, Tati? Veja. É que a Lili e o Mizifu estavam brincando com a minha varinha mágica e ela acabou quebrando. Eu gostaria de saber se você pode consertar ela. Não posso consertá-la porque as varinhas mágicas só podem ser consertadas com a poção de risada de dragão. E onde eu posso encontrá-la? Já sei quem pode te ajudar. E quem é? Meu amigo Willi, que vive do outro lado do rio. Toma, leva essa nova invenção que eu fiz. Que isso? É uma invenção nova, caso você precise entender alguém. Muito obrigada, Mr. Monim. Oi, Willi. Eu sou a Tati. Oi, Tati. O que é isso, Tati? Minha varinha mágica. Ela quebrou e eu vim pra que você a conserte. Hum, vejo que está quebrada. Vamos precisar da poção de riso de dragão pra poder consertá-la. Ok, pode consertar. Eu não posso consertá-la porque eu não tenho riso de dragão. Você tem que ir à granja do ogro pra você pegar um ovo de chocolate. Essa é a única maneira de conseguir o riso de dragão. Obrigada, Willi. Eu vou lá ver o ogro. Bom dia, ogro. Eu vim aqui buscar um ovo de chocolate. Eu sinto muito, Tati. As galinhas estão nervosas e já faz dias que não botam ovos de chocolate. Tati, quem sabe você pode ajudá-las? Ok, eu vou tentar. Vamos vê-las. Olha, Tati. Como elas estão nervosas. Puxa, é verdade. O que aconteceu, galinhas? Galinhas, eu tenho uma invenção que o Mr. Moni me deu para entendê-las. Graças a ele eu posso entendê-las. Galinhas, o que aconteceu? Estamos assustadas porque uma aranha gigante não nos deixa dormir. Nossa, que bonita. Vou levar para minha casinha assim não as assustará mais. Muito obrigada, Tati. Muito obrigado, Tati. Ótimo. Agora eu vou buscar a risada de dragão. Tati, onde você estava? Eu estava te esperando. Eu tinha ido buscar um ovo de chocolate. O dragãozinho vai amar. Olha o que eu trouxe. Agora eu posso arrumar minha varinha mágica. Dê um like e se inscreva. E aí, eu vou deixar o meu like. 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 E aí, eu vou deixar o meu like.